Oi meus amigos de Pedreira e minhas estrelinhas, estrelinhas maravilhosas do canal aqui, a vida como ela é Olha aqui gente, esse vídeo eu digo ao povo de Pedreira porque olha a nossa mercadoria Eu tô toda terça-feira em Pedreira, quarta e aliás o dia que precisar, tá? Essas mercadorias gente, tem muita gente que ainda não conhecia Mesmo que eu poste no Face, tá? Então eu tô fazendo esse vídeo especialmente aqui pra cidade de Pedreira Muito embora essa mercadoria eu tô indo entregar em Jaguariuna É pra uma pessoa só, viu gente? Olha isso aqui ó Esse é o alface pé de galinha, tá? E aqui a gente tem o pé de galinha, a crespa, a lisa, chicória, almeirão, cheiro verde, coentro Enfim gente, eu vou parar por aqui porque é bastantinha coisa, eu vou esquecer Mas eu quero dizer o mais importante aqui é que essas hortaliças A nossa horta gente, aqui é tudo sem agrotóxico, é plantado por mim mesma Então aqui é muito amor, muita dedicação, muito carinho, muito cuidado da preparação do solo Até chegar nesse ponto aqui Vocês podem ter certeza absoluta Então você meu amigo de Pedreira que porventura vê esse vídeo Compartilha aí com a família, tá? Por favor, se inscreva aqui no canal, clica no link aqui embaixo Se inscreva no canal Que muitos nem sabem, a maioria não sabe que eu tenho canal aqui no Youtube Eu de imediato que eu tô lembrando aqui, eu quero agradecer o Lima da farmácia Da Far Triunfo, Rede Far Triunfo O nosso querido Lima Ele foi, acho que o primeiro seguidor que eu tive aqui da cidade Agradeço aqui também a papelaria Estrelas, menina que compra lá O Bar da Neta, restaurante da Cris aqui de perto do hospital Lanchonete Verão, que são meus clientes Fiel ali, né? Então, eu sei que eu tô esquecendo Mas eu quis mandar uma mensagem pra essas pessoas, tá? Então um grande beijo A Central da Saúde, Central da Ambulância Os meninos lá que passou a ser cliente A Marília, principalmente, que é a coordenadora lá Que sempre tá ali dando uma força Agora adicionando aí um duplo exclusivo lá pros motoristas Gente, tudo isso faz com que eu me anime E com que eu me... Me erga, me reerga Através desse negócio aqui Que é uma coisa que eu amo A natureza, né? Então eu quero agradecer a todos vocês que chegou até aqui Por favor, comenta aí se você é de pedreira e viu esse vídeo Por favor Tá bom, gente? Eu vou compartilhar no Facebook Eu vou ficar muito feliz de ver o seu comentário falando Oi, eu vi, sou aqui de pedreira Tá? Inclusive o seu, seu Lima Obrigado, Lima O Lima sempre presente Dando uma força em tudo Muito obrigada, Lima Que Deus abençoe Por isso que você é uma pessoa Tão abençoada e tão próspera Em todas as áreas Porque você é gente boa demais da conta, viu? Então, ó Gratidão, paz a todos Bora fazer as encomendas pelo WhatsApp Que eu vou deixar em algum lugar desse vídeo Ou em algum lugar vai ter meu WhatsApp Tá bom, gente? Até o próximo